Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Temei o tempo de espera pra marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Temei o tempo de espera pra marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaco a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba E enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão As latinelas do pandeiro coloquei saudina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o velho de esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Hi, it's Rosalie I'm just about to assemble this video And I thought it could be nice to say a few words to you Because I wanted to thank you so much for supporting this channel I really always appreciate reading your kind comments Especially also the Brazilian ones I really like the fact that there are Brazilians watching this channel And I also appreciate that you keep watching my videos Even though I know that I upload very irregularly And I'm sorry for that, I don't know what time goes But I'm trying and I really want to keep this channel going And I've actually started learning Brazilian Portuguese And I really enjoy the process Especially because I'm just able to recognize words of the lyrics that I'm singing Which I wasn't able to recognize before At least not without a translation And I think just my general understanding of the music becomes better And also my accent has changed, I think But let me know if you think that too And also let me know if you like this video If so, then give me a thumbs up And subscribe If you not already did that And see you next time Or até a próxima Ciao Ciao